Tá certo se eu falar year old? Year, sem o S, é isso mesmo, year old. Tá certo isso? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem pra te apresentar, caso você não conheça ainda, essa coisinha que tá aparecendo aqui, ó. Year old. Isso tá certo? Isso realmente existe? Porque normalmente você já viu aí, com certeza, né? Normalmente, com certeza. Years old, que significa anos de idade, pra falar da sua idade, obviamente, né? Então, sei lá, I am 35 years old. Eu tenho 35 anos de idade, mas com cara de 12, né? 12 não é com cara de 18. Whatever. Sei lá, my mom is 68 years old. You are 31 years old. Enfim, years old, anos de idade, pra falar de idade, obviamente. Agora, year old. Está correto? What do you think? Yes or no? Hã? 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 Yes, it is! It's correct. Está correto. Só que você vai usar year old com um adjetivo. Porque no inglês existem adjetivos compostos. O que significa adjetivos compostos? Adjetivos formados por duas palavras. Você pega aí um adjetivo e depois uma outra palavra qualquer. Então, um exemplo disso. He is a 25 year old man. Ou seja, ele é um homem de 25 anos. Então, quer dizer que 25 anos virou a qualidade, o adjetivo desse homem. She is a 12 year old girl. Ela é uma garota de 12 anos. Eu não estou falando, ó, repare bem. Eu não estou falando que ela tem 12 anos. Eu estou falando que ela é uma garota de 12 anos. São coisas diferentes, apesar de passar a mesma mensagem. 12 anos virou a qualidade, o adjetivo dessa garota. Percebe a diferença? E não é só com year old que eu posso fazer, não é ou não. Não é só com isso, não. Também posso fazer com outras palavras. Fiz aqui uma colinha de alguns exemplos para mostrar para vocês de adjetivos compostos. Look. A good looking woman. A good looking woman. Ou seja, uma mulher de boa aparência. Uma mulher boa pinta. Existe isso? Uma mulher bonita, né? A good looking woman. Então, good looking virou o adjetivo dessa mulher. Mais um aqui que eu separei. A first class ticket. A first class ticket. Ou seja, um ticket, uma passagem de primeira classe. A first class ticket. Então, first class virou o adjetivo. Qualidade para o ticket. A left-handed student. A left-handed student. Um estudante canhoto. Left-handed é o adjetivo composto deste student. Uma nota de 10 dólares. A ten-dollar bill. A ten-dollar bill. Ten-dollar é a qualidade desta bill. Uma reunião de duas horas. A two-hour meeting. A two-hour meeting. E aí você deve estar pensando. Pô, teacher, mas duas horas é plural. Não deveria ter um S aí? Não. Porque é o mesmo caso do year old. Você não coloca o plural nesses adjetivos aí. Porque em português, se a gente fala assim, sei lá, dois carros azuis. Azuis é o adjetivo desses carros. Então, a gente coloca no plural em português os adjetivos. Dois carros azuis. Duas mesas baixas. Duas salas grandes. Não é verdade? Agora, em inglês, o que vai para o plural são os substantivos, sei lá, two blue cars. Então, blue, azul ficou no singular. Só que o que vai para o plural são os carros. Cars. Two beautiful houses. Duas casas bonitas. Olha lá. Eu falei two beautiful, beautiful. Não falei beautifuls. Falei houses como plural. Já em português, a gente coloca casas bonitas. Tudo vai para o plural no português. Só que no inglês, só vai para o plural o substantivo e não o adjetivo. Então, por isso que aí ficou a two hour meeting. E mais um exemplo aqui que eu coloquei. Uma turnê. Uma viagem, né? De duas semanas. A two week tour. A two week tour. Uma turnê, uma viagem de duas semanas. E não vai me colocar two weeks, né? Two week, um singular. Ok? Então, perceba aí uma coisa que também precisa ser falada. Que esses adjetivos compostos têm que obrigatoriamente ter um hífen. Tá bom? Olha lá. Todos esses exemplos estão aí com hífens. Certo? Então, é o adjetivo. Mais uma palavra. Tem que ter o hífen no meio. E nada de colocar plural. Então, aí apresento alguns exemplos de adjetivos compostos para vocês usarem. Ok? Sabia dessa dica? Sabia disso daí? Yes or no? Coloca aqui embaixo nos comentários. Vamos interagir. Fale comigo. Comente, meu querido. Minha querida learner. E também não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo para ficar feliz. Se inscreva no canal. Ativa o belzinho, por favor. E também compartilha esse vídeo com mais uma pessoa. Pelo menos lá no WhatsApp mesmo. No zap zap. Manda lá. Pega lá no grupo da sua família. Aquele grupo que só tem bom dia. Os gaivó tá voando. O pôr do sol. Não sei o que lá. Aquele grupo lá dos seus brothers. As suas amigas. Tem maquiagem. Que tem as manhã lá de biquíni, né? Compartilha lá em todos esses grupos. Para você passar conhecimento em inglês para essas pessoas. Por favor, do it no zap, hein? No grupo de zap. Gemidão. Cuidado com o gemidão também, né? Gemidão do WhatsApp. So, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye.